Marina Sequeto já está com a gente aqui, né? Abivalente contra a Covid-19. Alô Marina, bom dia, tudo bem Marina? Bom dia Bessa, Dalberto, bom dia a todos os ouvintes, tudo bem? Aliás, eu estava conversando ontem com algumas pessoas em relação a vacinas, né? Se tornou muito preocupante a vacina. A gente tem a vacina para meninas e meninos contra DSTs que previnem mulher, inclusive, câncer de útero, não foi muito bem procurada. Vacina contra a paralisia infantil, não chegou nem perto do esperado. E agora vacina contra a Covid-19, que também não está chegando nem perto do esperado. Marina, o que será que está acontecendo? Será que as pessoas estão perdendo o medo ou perdendo o senso em relação a vacinas, hein Marina? Ah, Beto, difícil dizer, né? Acho que as pessoas perderam um pouco do medo, uma vez que o Covid-19 deu uma acalmada, né? Embora não tenha deixado de circular, mas não é só o Covid-19, você bem mesmo disse. Outras vacinas, as pessoas deixam de procurar vacinas de rotina. Acho que o Brasil nunca teve cobertura tão baixa aí em relação a inúmeras vacinas que fazem parte do calendário das crianças e adolescentes. É, sem dúvida, né? E precisa, pais, mães, responsáveis, vocês precisam ficar atentos. Precisam ficar atentos, né? Mas hoje a gente vai falar aqui da vacina abivalente Covid-19. Em Matão, como é que está a situação? Quem está podendo tomar e essa liberação feita aí pelo Ministério da Saúde para acima de 18 anos de idade? Em Matão, já está nessa escala ou ainda não, Marina? Beto, em Matão, a gente vai começar a vacinar esse público acima dos 18 anos a partir da semana que vem. A gente vinha vacinando, vinha não, né? Vem vacinando idosos, então indivíduos acima dos 60 anos e profissionais da saúde. Essa semana deu-se início às pessoas com comorbidade e a partir da semana que vem, todos os indivíduos acima de 18 anos. Importante lembrar que independente dos 18 anos, se for idoso, comorbidade, profissional da saúde, para receber a vacina abivalente, esse indivíduo tem que ter o esquema completo de vacina, ou seja, primeira e segunda dose. É esse que é considerado o esquema completo. Ô, Marina, no caso, muitas pessoas tomaram já quatro doses, né, dessa vacina. Toma também abivalente? Toma também abivalente, desde que tem um intervalo de quatro meses em relação à última dose tomada. Ah, tá. Legal, então. Todos os postos, né, e mais uma vez é bom lembrar que Matão, desde o início, né, da vacinação, faz sempre através de agendamento, né, porque o vidro vem com uma quantidade de doses que não pode ser perdida, né, Marina? Isso. Por uma época a gente até abria sem agendamento, porque a procura era muito grande, então não se perdia a vacina, mas de um tempo pra cá, com essa diminuição da procura, o município, a Secretaria da Saúde, junto à equipe técnica aí, voltou a trabalhar em forma de agendamento, porque a gente tava jogando muita vacina fora, abivalente, por exemplo, é uma vacina que dura um pouco mais depois de aberto o frasco, ela dura por doze horas aí, são seis doses em cada frasco, mas o agendamento também acontece por conta do fluxo de cada unidade, né, a gente não passa a vacina COVID, cada unidade tem médicos que atendem, coleta de exames, vacinas de rotina, testes rápidos, né, de dengue, COVID, enfim. Então as pessoas estipulam dias da semana e horários aí onde há uma diminuição, às vezes, de fluxo, até porque muita unidade é uma única sala de vacina, então não tem como juntar, né, vacina COVID, vacina de rotina, tudo no mesmo período. Então é importante que a pessoa ligue na unidade de referência, fica aqui, né, a nossa orientação e o apelo pra que as pessoas procurem a unidade do bairro, já que não há sobrecarga de vacinação, né, em nenhum posto, e que faça a vacina no bairro de preferência onde reside, ou lógico, onde a pessoa trabalha, onde é mais perto, onde é mais fácil, muitas vezes. Eu queria também só lembrar, Beto, que final de semana a vacina continua acontecendo no bairro alto. É, o posto do bairro está sempre à disposição e vocês sempre... Está sempre à disposição, e se lá não é agendamento, é livre demanda, então aos sábados, das oito e meia às dezesseis horas, os indivíduos podem procurar a unidade do bairro alto. É importante lembrar para a pessoa o seguinte, outro dia aconteceu, a pessoa chega lá às três e meia da tarde, eu acabei o frasco fechado, aí fica difícil a gente abrir um frasco, que depois eu vou jogar o restante da dose fora, né? Então a pessoa tem todo dia aí para tomar, que ela procure em período da manhã ou logo no início da tarde, infelizmente a vacina, ela custa muito dinheiro, não dá para a gente ficar jogando a vacina fora. É verdade, muito importante essa informação, então, o posto de serviço de bairro alto sempre à disposição, como a Marina disse. Marina, você falou agora há pouco, a gente acompanha isso, graças a Deus, casos complicados de covid tem diminuído muito, no hospital de Matão até o momento não registra nenhum caso de internação por covid, mas ela está aí, o vírus está aí, está contaminando as pessoas, a gente tem conhecimento, até pessoas próximas da gente com covid. O problema é que ela está mais branda, não está com aqueles sintomas tão fortes, mas o pós-covid ainda é complicado, né Marina? Fica aí sempre alguma preocupação do pós-covid, a pessoa sente por muito tempo, né? Com certeza, a gente está acompanhando inúmeros indivíduos, né? Com sequelas de pós-covid, as coisas estão surgindo cada dia, é uma coisa, né? É uma doença nova, a gente não sabe até que ponto essas sequelas vêm afetar a vida do indivíduo, então é importante que as pessoas se vacinem, mesmo que os sintomas mais leves, como você mesmo disse, mesmo sem internação por covid, o covid, ele é transmissível, então é importante que as pessoas se vacinem e também não fica aqui meu apelo, não só para que as pessoas se vacinem, mas para que ao procurarem as unidades de saúde que essas pessoas venham portadas de máscara, a gente tem tido inúmeros problemas com indivíduos que não entendem que nos equipamentos de saúde, a máscara ainda é de uso obrigatório, acreditem vocês ou não, a gente tem indivíduo que chega com suspeita de covid para fazer teste e não tem uma máscara no rosto, então a gente se pergunta, meu Deus, qual é a responsabilidade dessa pessoa, né, que acha que está com covid e circula por aí sem o uso da máscara? Importante lembrar por você, viu Marina, em todo ambiente, hospitalar, postos de saúde, é necessário e é importante o uso da máscara, gente, não acabou o uso da máscara nesses locais, viu, foi liberado. Na verdade, ele é obrigatório, é um decreto da prefeitura, é obrigatório o uso da máscara e infelizmente a gente não tem como fornecer máscara para todo mundo, então as pessoas precisam vir de casa com essa máscara no bolso, na bolsa, no carro, que elas venham munidas da máscara, a gente não pode deixar na unidade sem máscara. Marina, referente a essa vacina abivalente contra a covid que vai ser aplicada agora nas pessoas acima de 18 anos de idade, além do prazo de quatro meses, existe alguma restrição? A restrição, Adalberto, é se a pessoa tiver tido covid, o intervalo de quatro semanas do diagnóstico continua, então uma vez que eu tive covid, eu preciso aguardar quatro semanas do meu resultado positivo para receber essa vacina. O intervalo de quatro meses, como você já colocou, a gente também orienta que se a pessoa estiver no momento gripada, tendo febre, ou fazendo uso de antibióticos, anti-inflamatório, que ela aguarde o término do uso desses medicamentos para que ela possa receber a dose da vacina. Beto? Bom, então você que está em casa aí, fique atento, fica atento, a próxima semana aí a vacina será liberada, a gente vai divulgar aqui o dia que começar então a partir da próxima semana o agendamento já pode acontecer. Marina, mais uma vez, obrigado pela participação com a gente aqui, pelas informações sempre muito importantes trazidas aí por você e por todos da saúde sempre que são chamados. Eu quem agradeço, um ótimo dia a todos vocês.